Ah, que hoje vai ser complicado, viu? Porque será que a gente vai cornetar Ronaldo, o fenômeno? Eu não me atrevo, viu? Vinheta! Seguinte, Polêmicas React novamente tentando reagir a entrevistas, falas e opiniões absurdas, às vezes nem tanto assim. E tem dado resultado, viu? Mas sempre de maneira muito respeitosa. Então aproveita aí, curta, compartilha e se inscreve no canal da TNT, dá essa moral, já que a gente, putz, se dedica pra fazer um negócio maneiro, né? Maneiro. E aí é o seguinte, vamos reagir ao time de todos os tempos montado por Ronaldo, o fenômeno que esteve na Inglaterra esses dias. Pelo que eu entendi, ele foi jogar a Várzea lá na Inglaterra, foi isso? Ele foi jogar a Várzea? E, cara, assim, o Ronaldo é absurdo, né, velho? Joga muito. Mas o tempo passa pra todo mundo, né? Inclusive para o Ronaldo, o fenômeno que montou o seu time de todos os tempos. E aí eu vou entender se é o time com quem ele jogou ou do que ele acha que é realmente o pica dos pica dos pica mesmo. Vamos ver. Nós queremos saber quem o seu time de futebol ultima vai ser. Ó, o cara perguntou, a mulher, pra quem não sabe inglês, né? E aí realmente a mulher é inglesa com esse sotaque aí, né? We want to know. Aí ela quer saber, nós queremos saber, ela pergunta, o seu, o melhor 11 possível, o seu 11 ideal. O best 11 ever. Vamos ver. Keeper Buffon. Goalkeeper Buffon. Buffon não tem pão de correr, né? Muita gente, eu considero o Neuer, mas até um dia desse eu considerava o Buffon. Mas eu entendo que para a geração do Ronaldo, e o Ronaldo viu basicamente o Buffon surgir pro futebol. Enfrentou o Buffon algumas vezes na Itália e tal. E assim, é outro símbolo. E é altamente justo que ele bote o Buffon, tá? Se ele botasse aqui o Neuer, o Buffon, o sei lá, o Kahn. Se ele botasse o Oliver Kahn, era... Tinha um pé na maldade, né? Ele podia ter votado no Kahn só de sacanagem, mas não votou. O Kahn foi muito pica, tá? Mas errou quando não podia. Pra gente podia, né? Pra ele não podia. Então, Buffon, check. Cafu? Aí, eu já vi esse vídeo aqui. A maioria que ele bota aqui, ele jogou contra ou com. Tem dois caras só que eu acho que ele não jogou. Teve um nome que eu senti falta, eu achei que ele ia botar. Dois, na real. E ele não botou. A gente vai chegar lá. Cafu? Acho justo. Acho o Cafu um lateral gigantesco. Não acho que foi o mais técnico que eu vi. Não acho que foi o mais completo que eu vi. Mas eu acho muito justo que ele bote o Cafu. Ele podia ter votado no Carlos Alberto, né? O Carlos Alberto foi gigantesco. Mas o Ronaldo não viu jogar. Ele não jogou com e nem contra. Mas ele podia ter votado no Carlos Alberto. Mas o Cafu, pô, os caras foram campeões do mundo juntos, né? Não tem como. Paulo Maldini. A zaga. Maldini. Cannavarro. Maldini mais um, né, minha amiga? Aí ele botou Maldini e Cannavarro. A zaga da minha vida é Maldini e Sérgio Ramos. Mas o Maldini vai estar sempre aí. A arte ali inverteu, né? Que o Maldini é do outro lado. O Cannavarro... Tem uma foto que o Ronaldo fala que é uma das fotos mais legais da carreira dele. Que é um carrinho, se eu não me engano, do... Eu não lembro se é do Cannavarro e do Maldini ou do Maldini no Nesta nele. E os dois não conseguem chegar. No torneio da França, que teve em 97, antes da Copa do Mundo, que era um tipo de Copa das Confederações, né? Em que Ronaldo e Romário jogaram muito naquele jogo, diga-se passagem, que foi empate. O Maldini, justo. O Cannavarro, acho que tem um pouco do valor afetivo ali da época, porque ele podia ter botado o Baresi, né? Também. Ou o Sérgio Ramos, que ele chegou a jogar ali rapidamente nos Galácticos. Se eu não me engano, ele já tem ido embora. Acho que eles jogaram juntos. Mas podia ser Sérgio Ramos. Mas Cannavarro tá show também. É um bom voto. Marca muito, assim, um adversário do Ronaldo, né? E tal, e... Mas, pô... Eu sou muito Sérgio Ramos, velho. Muito Sérgio Ramos. Roberto Carlos. E aí, o Roberto Carlos era uma obviedade que ele ia botar, né? Um dos grandes amigos que o Ronaldo tem no futebol. Eu acho que é um dos grandes laterais mesmo da minha geração, da geração do Ronaldo aí. Eu acho o Marcelo mais craque que o Roberto Carlos. Mas eu acho que o Roberto Carlos foi mais lateral que o Marcelo. E aí vão ter poucas brigas, vai. O Roberto Carlos, ele vai brigar, na história da seleção brasileira, ele vai brigar com o Júnior. Vai brigar com o Newton Santos, que nem canhoto era, né? O Júnior também não era canhoto. O Roberto Carlos era muito completo, uma força absurda. Na seleção jogou mais com o Marcelo, isso é fato. Eu já fiz um Polêmicas Vazias, Marcelo ou Roberto Carlos. Se eu não me engano, deu Marcelo. Mas aí eu uso esse caráter do... Da técnica, né? Se fosse hoje, se eu fosse fazer esse programa hoje, eu acho que como lateral, o Roberto Carlos foi mais jogador que o Marcelo. Como jogador de futebol, acho que não. Mas eu acho que o Roberto Carlos exerceu a função melhor que o Marcelo. Os tempos eram outros também. Acho... Não me surpreende esse voto do Ronaldo, não. Zidane. Ao meio campo. Uma obviedade, né? Maradona. What else? MC. What else? Pelé. Aqui rolou uma carteirada, né? Pra poder adaptar. Ele acochambrou um meio campo que é impossível de jogar. Não sei que, pô, sei lá, o Roberto Carlos não ia subir, o Cafu ia virar zagueiro. E aí, que se virasse ali o Cannavarro e o Maldino, o Zidane marcava legal e ia ter que jogar de cinco, né? Ali de... De primeiro homem, de... Regista, como chama na Itália. Mas, cara, o Zidane ia, tá? Isso é certo. O Ronaldo é muito fã do Zidane. Eles jogaram juntos e funcionaram muito bem juntos. Eu acho justíssimo que ele coloque. O Maradona é referência da geração do Ronaldo. E o Pelé tinha que estar mais na frente ali no ataque, né? O ataque podia ser Ronaldo, o Pelé e mais alguém. Mas ele botou o Pelé ali no meio campo, deu uma acochambrada. Eu senti falta do Zico nesse meio campo. Por que que eu digo isso? O Ronaldo é flamenguista. Tem como grande referência da vida dele o Zico. E eu achei que ele ia botar aí. Mas eu não sei também, era uma TV gringa, né? Se essa entrevista é pra uma TV brasileira, eu acho que ele tacava o Zico aí, talvez até no lugar do Maradona. Talvez no lugar do Maradona. Mas, pô, o cara tá falando pra uma TV gringa, inglesa, né? Ele podia ter tirado o Maradona aí, que não ia fazer foto na Inglaterra. Lá os caras acharam, é bom ele não ter botado... Que essa entrevista já foi pro Daily Mail, né? Se eu não me engano. É, tá ali, a Mail Sport. Um belo meio campo que não jogaria na vida real, né? Muito difícil de funcionar aí. Até porque você tem dois pontos de lança ali. O Pelé e o Maradona. Ia fazer como? O Zidane, beleza. Ia se lascar por eles dois ali. Mas, um belo time. O Zidane, eu tinha certeza que ia estar, velho. O Zidane é impressionante. Pra essa galera, é impressionante. E quando você pensa nos Galácticos, é o primeiro nome que vem na cabeça, é o nome do Zidane. Vamos ver quem é que ele botou no ataque. É um bom time. Ok. Aí ele ainda fala assim, que time, né? Ela fala um inglês ali que eu não entendi. Não sei o que time. É um pica, um time pica. Ela deve ter falado. Então, Messi. Messi, é uma obviedade, né? Na direita. Eu coloquei o meu no meio. Aí ele, coloquei ele mesmo ali. Show. Não tem muito o que questionar. E completa com demorou, ficou naquela, tal. Cristiano Ronaldo. Botou o Cristiano Ronaldo, que é a marcação da era moderna. Acho que ali você tem um ataque... E é engraçado, né? Você pega o time do Ronaldo aí, de jogador das antigas, que a gente fala, tem só o Pelé e o Maradona, né? O resto é um time moderno, assim. É um time que todo mundo aí jogou no século XXI e jogou bem. Ele é um time da década de 90 pra cá, que pra minha geração não é futebol de antigamente. E é um belo time, né? Buffon, Cafu, Maldini, Carnaval, Roberto Carlos. Zidane, Maradona e Pelé. Coitado do Zidane nesse meio campo aí. Messi, Ronaldo e Cristiano Ronaldo. Eu senti falta. Eu achei que ele ia botar o Romário. Porque, assim, o Romário botaria o Ronaldo. E ele já pagou muito pau aqui pro Ronaldo. Mas o Ronaldo não botou o Romário. E aí eu entendo que, talvez, de novo, é uma entrevista pra uma emissora gringa e tal. Acho que na Inglaterra, talvez, o impacto, obviamente, que o impacto do Romário é muito menor do que o do Cristiano Ronaldo. E o Cristiano, velho, assim, ele vai entrando mesmo nas seleções de todos os tempos cada vez mais. O ataque é esse aí, assim. O ataque de muita gente, se a gente for comparando as listas ao longo da história de time de todos os tempos, você vai vendo que as listas vão mudando. Por exemplo, de Stefano, Puskas, Cruyff, eles cansaram de estar na seleção de todos os tempos. Não estão mais. O Yashin já tá saindo, porque hoje entra ou Buffon ou Noia. O Beckenbauer ainda tá em algumas, mas o Maldini já ocupa muito esse lugar junto com o Baresi e tal, normalmente. O Carlos Alberto tava direto, já não tá mais, porque o Cafu normalmente tá. O Newton Santos cansou de estar ali na esquerda, hoje aparece muito mais o Alberto Carlos. O Garrincha cansou de estar nas listas, também já não aparece mais, porque hoje ela já é ocupada ali pelo lado direito, normalmente pelo Messi. Então você vai vendo essa mudança acontecer, né? Eu pensei, sabe um cara que ele podia ter botado ali? Mas aí eu ia ver quem ia cair, era difícil, né? Ia sobrar, sei lá, pro Maradona, pro Cristiano, eu não sei. Porque tem o Lothar Mataus, né? O Mataus é da geração do Ronaldo e foi um volante absurdo, assim, no período dele. Acho que foi o melhor 5 da época dele disparado. Ele era um 5 tão bom que jogava com a 10, né? Mas é um baita time, velho. Eu não tô aqui pra cornetar Ronaldo, né, porra? O cara é um fenômeno, a seleção dele é essa aí e acabou. Se fosse a seleção com quem ele jogou, aí, por exemplo, o Cafu ia estar, o Roberto Carlos ia estar, o Zidane ia estar, ele não jogou com o Messi, ele não jogou com o Cristiano, ia estar o Ronaldo, provavelmente, o Rivaldo, tinha boas chances de estar aí também, e ia aparecer outra galera. O Laudrup, podia ser, não, o Laudrup já tinha, o Laudrup ele é babado pelo Romário, não pelo Guardiola, podia ser que tivesse aí. Deixa eu ver quem mais. Os Toskov já não eram a mesma coisa, já nem lembro se ele jogou com o Ronaldo, mas aí ele não foi perguntado sobre isso, né? É um belo time no 4-3-3, que é o esquema da moda, né? É o esquema da moda. Um bom react, viu? Um bom react. O meu time vai ter muita gente daí. Eu acho até que eu já fiz. E se eu fosse refazer, boas chances do meu ataque ser aquele ali mesmo. Não tem jeito, velho. Como diria Belchior, o novo sempre vem. Até pro Ronaldo Fenômeno, pô. Se pro Ronaldo vem, tá aí o Ronaldo zero saudosista, viu? E você fica apegado a... 1900 lá vai bolinha. Anda pra frente, meu chapo, anda pra frente. É nóis? Se inscreve nessa porra aí, por gentileza, viu? Semana que vem tem mais Polêmicas React.